Bom, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre manejo de espaço na adensão mista. Afinal de contas, quais dispositivos podemos usar e como podemos conduzir a falta de espaço no paciente adensão mista? Bom, sugiro que vocês assistam primeiro o curso de análise de espaço na adensão mista para entender quando realmente devemos ou não devemos intervir e a partir daí entrar com tudo nesse curso de manejo de espaço. É um curso que vai te dar de forma rápida e simples um grande arsenal terapêutico para poder trabalhar no dia a dia do consultório. Pacientes com falta de espaço têm sido cada vez mais frequentes na nossa prática clínica e eu tenho certeza que aprender a manejar esse espaço na adensão mista vai ser fundamental para que você possa ter um retorno e uma credibilidade maior no seu consultório. Te vejo lá!